Primeiramente, boa tarde a todos os presentes aqui que nos acompanham no plenário. Quero aqui justificar a minha atitude ali no começo da sessão, naquele momento após o ofício. Aos que não sabem como funciona, a nossa Casa Legislativa tem um instrumento, que é o instrumento número um de trabalho do vereador, que se chama Regimento Interno. O Regimento Interno é como se fosse a Constituição Nacional, só que é a Constituição da nossa Casa. Ali ele cita todo o rito, todas as ações que devem ser tomadas pelos vereadores, o como funciona cada situação, o tempo que cabe a cada vereador fazer uso da palavra, em qual momento, a ação que ele tem que tomar, a tribuna, aqui onde nós fizemos as manifestações parlamentares, ela é prevista o seu uso no momento das manifestações parlamentares, que são os cinco minutos, prorrogáveis por mais um minuto que nós temos, que são todas as sessões após a leitura do expediente. A nossa sessão é dividida entre o expediente e a ordem do dia. E hoje aconteceu inúmeras situações que são desconfortáveis. algumas quanto à citação do ofício, onde pede uma retratação da Câmara de Vereadores. Quando se fala no órgão Câmara de Vereadores, se cita os 15 vereadores, se cita a Procuradoria e também os funcionários que aqui trabalham. E a atitude de um, ou dois, ou mais vereadores, ela não pode manchar a lisura dessa casa. Casa esta, que ela tem que se fazer cumprir o regimento interno e a lei orgânica, que é a constituição do nosso município. Aqui no meu momento de revolta, ele foi justamente para não se criar prerrogativas que venham a desviar do regimento, pois foi feita uma revisão do regimento interno e da lei orgânica dessa casa nos dois últimos anos que se antecederam. No ano em que eu estava presente, fizemos a revisão da lei orgânica para que os dois instrumentos ficassem hábeis a um estar junto com o outro, porque antigamente nós tínhamos muita disparidade entre a lei orgânica e o regimento da casa. Fato esse que fazia com que as CPIs que acontecessem aqui na nossa casa, que são as comissões parlamentares de investigação, elas não pudessem ir para a frente, porque existiam prerrogativas na lei orgânica que as duas se chocavam e cravam brechas para que essas pessoas que estavam sofrendo uma investigação parlamentar, elas conseguissem se desvincilhar por ali. Então, nós fomos lá e criamos o artigo 69B, utilizado ele da Constituição, para que isso acontecesse. Isso se chama um fato de adequação e de fazer com que a lei seja cumprida. Aconteceu agora, neste momento, o que eu subi à tribuna, que foi mais uma quebra do regimento desta casa, porque eu não estava inscrito nas manifestações parlamentares. Como aconteceu aquela situação, vereadores utilizaram da tribuna no momento que não é para se utilizar, eu pedi a minha inscrição e fui inscrito. Da mesma forma que o regimento era quebrado, após os cinco minutos da minha falação, eu pego e passo a palavra para alguém no momento da prorrogação. Esse rito não pode ser quebrado, porque é ele que dá a dinâmica e a sustentação da sessão. Uma pessoa que joga futebol, que participa de um campeonato, ou que faz uma luta, uma dança, para praticar esse esporte, para praticá-lo, para participar de uma competição, ela tem que conhecer o quê? A regra do esporte. Para estarmos aqui atuando na Câmara de Vereadores, nós somos obrigados a conhecer o regimento interno dessa casa, que é a regra da Câmara e a lei orgânica. Enquanto isso não estiver sendo cumprido, eu peço perdão, mas eu vou me embravejar, vou pedir para parar a sessão, porque o rito tem que ser seguido da forma que é. Se nós não soubermos o regimento interno e a lei orgânica, o que nós estamos fazendo aqui, se a função do vereador é fazer com que se cumpra o regimento interno e a lei orgânica. Agora eu peço até desculpas por, num dia tão especial, ter que entrar em assunto do regimento dentro de uma casa parlamentar, onde todos os vereadores estão aqui, no mínimo, há mais de três anos, e eu venho aqui parabenizar todos os autistas que nós temos no nosso município, que nós temos no mundo. Mas, principalmente, parabenizar... Mais um minuto, Sr. Presidente. Parabenizar os seus pais, parabenizar os seus avós, todo o seu grupo familiar. Quando a gente tem uma pessoa com uma síndrome, seja ela autismo, TDAH, Téia, síndrome de Down, entre outras, não é apenas essa pessoa que ela precisa de um tratamento, de um acolhimento. É a família dela que vem precisar até de uma ressocialização, porque eu sou portador de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, com a hiperatividade em nível very hard. Então, é onde eu nunca paro. E, dentro dessa casa, eu já sofri preconceito e taxações por pessoas que dizem defender as pessoas com deficiência me acusando de ser espalhafatoso, de ser impossível, de ser alterado, porque eu não consegui controlar... Hoje não, presidente, vereador? Pode ser? Mais um minuto? Mais uma... Vereador Christian, com a palavra, por favor. Muito obrigado. E o que acontece? Essas pessoas é que precisam entender que levantar a bandeira das pessoas com deficiência não é utilizar isso como mérito político, porque os vereadores, a gente está aqui para fazer ações, para atingir no macro. Enquanto tivermos pessoas aqui dentro tentando trabalhar no micro, fazer um trabalho individual para criar grupos políticos, pegar direções de assistências que dão amparo às pessoas com deficiência para fazer curral eleitoral, enquanto pais sofrerem ameaça para conseguirem garantir a vaga do seu filho em uma instituição, utilizando isso como cabrecho político, as pessoas com deficiência, elas nunca vão receber o tratamento que elas merecem. Eu sofri preconceito na escola, sofri aqui, da forma que a Cris já sofreu com o filho dela, com o que todas as pessoas já sofreram. Enquanto se usar...